A única eleição que o Haddad disputou, indicado pelo Lula, foi a de prefeito de São Paulo. E na reeleição ele perdeu no primeiro turno, e perdeu não foi só no primeiro turno, perdeu para os votos nulos e brancos. Tirou 16% dos votos. É uma diferença substantiva. Eu sustento que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento assentado num punhado de decisões estratégicas que exigem reformas profundas, que o PT teve 13 anos de oportunidade de promover e não fez. Se instalaram no Brasil as facções criminosas de forma absolutamente despudorada. O Haddad saiu de São Paulo com 3% de aprovação. E o Brasil não suporta mais um presidente fraco, um presidente sem autoridade, um presidente que tem que consultar o seu mentor. Porque, repare, não foi assim com a Dilma? Nas antecedências do impeachment, uma crise tremenda revelou a inexperiência da Dilma. E agora faz o que? Dá-se uma crise grande o Haddad vai a Curitiba? O povo brasileiro tem uma gratidão, tem ódio, muitos têm ódio, mas um povo mais pobre, mais humilde, tem uma gratidão, um respeito, um carinho pelo Lula. E o que eles estão fazendo com isso? Eles estão incitando essa população com uma mentira de que o Lula vai ser candidato, mexendo com tudo quanto é de chicana jurídica, para chegar lá na frente, criar uma comoção e o Lula indicar uma nova Dilma, uma pessoa que não tem liderança, que não tem experiência, que acabou de perder. Pera um pouquinho. O meu amigo, acabei de apoiá-lo, não faz dois anos, candidatou-se a prefeito de São Paulo no cargo. E perdeu, não foi para o Dória, que é um façante, no primeiro turno, ele perdeu para Nula e Branco. Tirou 16% dos votos. Como é que alguém acha que um camarada desses, com 15 dias da eleição, vai virar presidente? Se isso der certo, não dá certo. Sabe por quê? Porque se é um presidente desse tamanhinho, que vai passar para a sociedade a necessidade de sair de Brasília, em hora de tensão, e consultar o Lula no presídio em Curitiba. Isso destrói um país. Uma das coisas que correu dentro da praça, e talvez tenha muito fundamento, é que quem orientou o Centrão a largar a sua candidatura e aderir à candidatura do Giraldo Alckmin foi o próprio Lula da prisão. Ele ainda continua sendo um dos homens mais poderosos do Brasil. Faz parte. Mesmo preso. Ele tem uma influência importante no Valdemar Costa Neto. O senhor acredita que ele fez isso? Acho convictamente. Isso faz mais do que acho, eu sei, porque a gente tem como cruzar informações. Segundo o Datafolha, Jair Bolsonaro, do PSL, manteve o crescimento e atingiu 35%. Fernando Haddad, do PT, ficou estável. Quem tirou o PR da esfera do PDT e com ele todo o centrão foi o Lula. Porque o Lula é um interlocutor do Valdemar Costa Neto, que é uma espécie de dono do PR. Então o Lula atuou firmemente para tirar completamente o apoio de Ciro, seja à direita, seja à esquerda. Jair Bolsonaro, do PT, o Ciro Gomes, né? A tal união das esquerdas, fraternidade entre as esquerdas, existe até o momento que é para expressar alguma solidariedade ao Lula. Partindo disso, depois disso, só quando é da conveniência do PT. O PT mostra, sim, sua natureza hegemônica. Ele negociou com o PSB em termos que foram favoráveis ao partido no estado que é mais importante para ele, Pernambuco. O governador Paulo Câmara, sem a presença do Eduardo Campos, se viu ali no meio de uma disputa em que todo mundo se dizia aliado do ex-presidente Lula. E ele corria sério risco de não se reeleger, porque a Marília Arraes, do PT, é parente do Eduardo Campos, parente do Miguel Arraes, neta do Miguel Arraes. Carrega o sobrenome Arraes e tinha a força do PT. Então era uma simbologia importante ali que põe em xeque o governo onde o PSB fez a sua capitania hereditária, Pernambuco. Então, quem ficou a ver navios com todo esse arranjo foi o Ciro Gomes, que inadvertidamente até mandou o presidente do seu partido, Carlos Lupe, na reunião de ontem, que praticamente selou o seu destino. Fica muito difícil para ele isoladamente lutar contra o PT que já tinha o recall do Lula e que talvez e muito provavelmente ainda terá o PCdoB. Eles oficializaram hoje a candidatura da Manuela Dávila, mas eu já não tenho mais muita dúvida de que ela está guardando lugar ali para quando vier o candidato ungido pelo Lula, eventualmente ela própria ser a vice. Então o Ciro ficou o único de gaiato, o único sobrando nessa festa, sabe aquela não me convidaram para essa festa pobre? É mais ou menos isso. E agora fica muito isolado com a sua candidatura ali, dependendo apenas do PDT, que eu achava que tinha um tempo bem razoável por ser um partido tradicional, mas pelas contas não chega a um minuto naquele bloco do programa. Então o Ciro Gomes vai ter um tempo pouco maior que os outros na linha. E o Ciro Gomes vai ter um tempo pouco maior que os outros novos 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 novos. Mas ela foi para o PT. O Paulo Câmara é governador de Pernambuco, pelo PSB. A Marília Reis, candidata, sem o apoio do PT, o Paulo Câmara com o risco de perder a eleição. Então o PT pegou a Marília Reis e falou, atenção, ela ficou sabendo pela imprensa que ela não era mais candidata. Pela imprensa. E o Márcio Lacerda ficou sabendo pela imprensa que também não era mais candidata. Por que decisão tomada pela cúpula? E uma decisão tomada por Lula na cadeia. Isso não é fruto da árvore dos acontecimentos. Isso foi construído. E essas forças convergiram para expulsar o Ciro Gomes do processo. Uma oportunidade. Sou ficha limpa, tenho experiência e uma proposta para resolver os problemas brasileiros. Ganho do Haddad e do Bolsonaro no segundo turno com grande folga. Mas preciso do seu voto no primeiro turno para ser presidente de todos os brasileiros. Foram feitos quatro cenários de segundo turno. Ciro Gomes aparece com 54% e Jair Bolsonaro com 46%. Há quatro anos o nosso país está parado, paralisado por uma crise política, assentada no ódio, no desfazimento de um pelo outro. E agora esse filme parece que está querendo se repetir. Eu teria muita vontade de agradecer, de fazer o carinho, de passar o meu olho e o meu coração por todo o território brasileiro que eu conheço tão bem. Mas esse é o ponto. Essa divisão não vai permitir que o Brasil supere a sua crise. Essa divisão tem de aprofundar essa crise grave. E nós temos clareza hoje. O que está posto aí pelas pesquisas... Bolsonaro tinha 58% dos votos válidos. Depois 59%. Oscilou negativamente para 56%. E agora chega a véspera da votação com 55%, com a margem de erro de 53% a 57%. Fernando Haddad tinha 42% dos votos válidos. Depois 41%. Oscilou positivamente para 44% e agora tem 45%, pela margem de erro de 43% a 47%. Eles votaram no PT. Eles não. Eles se foderam. Eles também. Todo mundo se fodeu. É, gatinha. Melhor você comprar mais antidepressivo. Já já você vai estar tão desempregada quanto essa mendiga de cabelo sujo aí fora. Esses dois estão achando que vão para a Disney nas férias. Com o dólar a 4 reais. Se conseguirem promoção do Play Center já é louco. É, viajar para o interior para encontrar a família. Aproveitem, viu? Já já papai não vai ter dinheiro nem para pagar o pedágio. Muito menos a gasolina. E esse sorvete aí. Aproveitem. Esses vendedores vão ser os primeiros a tomar no cu. Daqui a pouco estão tão desempregados quanto esse cara que fez curso de datilografia. Estamos todos fodidos mesmo. Foi pro baile muito louca, afim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile do São Matiz que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Aqui no morro das tendas que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Interno de notar sim, do impon 따 ela vai dar. Paying desân анOM os casos. Mais o que vai acontecer? Contra, no rétôi para Straight. Irmão vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Prima de não terá.